É, 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 esta é o Pema Like, Família Chicunho, Joscapa, Ui da Jota, o bem dizer, o carregador e o conselhador, DJ Pinho, mete o sotaque que precisamos nesta canção. DJ Pinho, mete o sotaque que precisamos nesta canção, DJ Pinho, mete o sotaque que precisamos nesta canção. Aqui se encontra o Pelo da Jota no microfone e vai aderir, aqui se encontra o Pelo da Joscapa no microfone e vai aderir. Quem é da alegria mando abraço, sou e pedra, sou e do talento, o próprio Joscapa, então confirma, eu mudei ele, então confirma, eu mudei o dawe, então confirma. Mas sou a turma Malakê, é do Chicunho, sou a turma Malakê, é do Chicunho. É novo em cima do beat, só o Joscapa, o vosso mano, nessa batalha ninguém me aguenta, quem me duvida mexa da peça. Na minha banda to bem pausado, quem me confunde, leva pro louco, brata gigão, também confirma. Abraço no chefe da mãe, conta replay, nunca te esqueço, Joscapa em cima do beat, eu tipo leite sem maturão. Esse é a Staffa Malakê, no microfone tá da lição, por favor me tirem o casaco, vou passar queda nesses malucos que são pra tentar acusar conosco. Quando eu estou mal, não fujo com, sou tipo leite, nesse beat estou muito mal, quem me toca bateu no chão, nunca esqueço pra dar bem mão, a munição da Staffa Malakê. E pelas cabeças. DJ Binho, meto o tag, que precisamo nesta canção, DJ Binho, meto o tag, que precisamo nesta canção. Aqui se encontrou, perda da Jota, no microfone vai da lição, aqui se encontrou, perda Joscapa, no microfone vai da lição. Toda alegria, mando abraço, sou e Pedro, sou e do talento, o próprio Joscapa. Então confirma, eu mouti ele, então confirma, eu mouti o tagui, então confirma. Essa turma Malakê, é do Chico Mion. Essa turma Malakê, é do Chico Mion. E cheguei de novo no microfone, pra cuidar carga nesse rabão, que remitante lhe parto dente, sou e Pedro, sou e do talento. Se forna City, tampe Nukle, tuto da tropera, tampe o firma, que o WPDC chegou dentro. O mundo DJ Binho, Prata Suta. E Prata Suta, aqui a Soko Yange, ama Yange, bochikunyama filo, mano, ku batenda me si batela. Eneu a fi pekelechi, wako kalongame, soko e vali. Olonganga vi kwedeona, kavilovio malavavo, vilovao malavaguavo. Ameyapa, jilondi vila, ovemosi kwa ngunihile, ngunihayapa. Ondo Koyangame da Jota, omola wama e pina, com o microfone já no meu lado. Turma mala, que tem direito, tem crujeiro. O que está malha, e o Mojo Skapa, e o Mojo da Jota. Aqui o PD tá chorando, porque o microfone não aparecia. Mas se encontra o dia de hoje, vamos, vamos, quando que não soubemos. Mojo Skapa, limite o coro, procurando o alargo do microfone. DJ Binho mete o sotaque, que precisamo nesta dança. DJ Binho mete o sotaque, que precisamo nesta dança. Aqui se encontra o broda da Jota, no microfone e vadaleça. Aqui se encontra o broda Joskapa, no microfone e vadaleça. Quem é da alegria, manda o abraço. Ou é pedaço, ou é do talento. O próprio Joskapa. Então confirma, e o Mojo de Elê. Então confirma, e o Mojo da Uê. Então confirma, e a turma mala aqui. E de Chikonho. E a turma mala aqui. E de Chikonho. Segunda lição, nesta cação. Falar do apóstolo João, até no tempo do Abraão. Esse é a Staffel Malek, no microfone toda a lição. Nunca esqueço o broda Jonitz e Abraão. DJ Binho, não falo muito, estou a bazar. See you next time. Anguente 9. Já chegamos amigo, aqui estamos de novo com vontade de estudar. Parabéns do país, agora já não se conta. Vamos ao livro, abre aprender o que eles. Estudar mesmo e trabalhar. Sim, estudar mesmo e trabalhar. DJ Binho. DJ Binho, mete o sotaque que precisamos nesta cação. DJ Binho mete o sotaque que precisamos nesta cação. Aqui se encontrou o broda da Jota, no microfone vai dar a lição. Aqui se encontrou o broda Joskapa, no microfone vai dar a lição. Quem é o da alegria, manda o abraço. Sou e Pedro, sou e do talento. O próprio Joskapa. Então confirma, e o Mojo de Elê. Então confirma, e o Mojo da Uê. Então confirma. Sou turma malaguei, e do Chikunho. Sou turma malaguei, e do Chikunho. É do Chikunho. E 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 do Chikunho.